Senhoras e senhores, registro o falecimento do empresário e jornalista Renato César de Carvalho, presidente da Associação dos Jornais do Interior do Rio Grande do Sul e também da Associação dos Jornais do Interior do Brasil. Ele morreu no dia de ontem na cidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, onde estava internado desde setembro. O senhor Renato, também diretor-presidente do jornal O Semanaio, da cidade de Tupenseguitã, Rio Grande do Sul. Chamavam ele de Renatinho, assim ele era conhecido e carinhosamente chamado. Foi um ícone do jornalismo do interior, estando à frente da ADJOR Rio Grande do Sul desde 2015. Organizou e realizou congressos anuais de jornais do interior. O espaço Casa dos Jornalistas do interior na Expo Inter, entre tantos outros projetos. Eu tive a alegria de estar com ele, fui convidado a participar do 55º Congresso de Jornais, realizado pela ADJOR em setembro de 2018, na cidade de Torres, Rio Grande do Sul. Renatinho, foi um ano eleitoral, ele convidou diversos senadores, eu era painelista junto com o senador Simão. O senador Simão não pôde e eu o representei. Foi um belíssimo evento, reuniu cerca de 200 pessoas, representando 80 jornais do interior do Rio Grande do Sul. Renatinho, como era chamado, deixou esposa, Temes Goretti, que com ela teve o casal de filhos Natália e Teodoro, e os netos Pedro Afonso e Iris Luísa. Além, é claro, de uma multidão de amigos, de admiradores, do seu trabalho árduo em prol do jornalismo do interior, sua maior paixão no longo da sua vida. O jornalista faleceu em função de falência de múltiplos órgãos, decorrente de uma infecção urinária, e ele tinha somente 64 anos, era mais jovem que eu. O corpo está sendo velado na Capela São Camilo, e o enterro ocorre nesta segunda-feira no cemitério municipal de Tupenseguitã, na região central do nosso Estado. O primeiro vice-presidente da ADJORG Rio Grande do Sul, Jair Francisco de Souza, que já estava exercendo as atividades de presidente da entidade devido ao afastamento de Renato, lamentou a morte do amigo. Jair comentou, abro aspas, a principal lembrança que ele deixa para os amigos é a vontade de viver. Ele sofreu um acidente de carro aos 18 anos, no auge da sua juventude, e ficou quatro anos entre indas e vindas no hospital. Sempre lutou muito e nunca reclamava de nada. Fechou aspa. Lembrou ele. O presidente da ADJORG Rio Grande do Sul, desde 2015, Carvalho esteve à frente dessa importante entidade, e foi eleito em 2018. Há pelo menos 30 anos, ele comandava o seminário, o Semanário de Tupenseguitã. Lembro de novo aqui. Sempre lutou muito e nunca reclamava de nada. A frente da ADJORG Rio Grande do Sul, desde 2015, Carvalho foi eleito em 2018. Há pelo menos 30 anos, ele comandava o Semanário em Tupenseguitã. Ele lembra também que Renato era uma pessoa independente, mesmo com dificuldade de locomoção. Depois do acidente, ele ficou deficiente, mas utilizava uma bengala para caminhar. Apesar disso, ele era totalmente independente na vida. Viajava e aproveitou bastante, destaca o vice-presidente. Em 19 de dezembro, Carvalho iria completar 65 anos. Descanse em paz, Guerreiro, da notícia e da boa informação do nosso querido Rio Grande. Sr. Presidente, apresentei voto de pesar pelo falecimento desse estimado empresário, jornalista e amigo. Que o voto de pesar seja encaminhado aos familiares e também à ADJORG Rio Grande do Sul. Lembro aqui, eu agora, que na campanha do ano passado, a sede do meu gabinete ficava do lado do ADJORG. E, seguidamente, eu tive a oportunidade de conversar com ele, dialogar com ele e conhecer um pouco mais da caminhada e da história dos jornais do interior do nosso Estado.